Lions Music, esse é o nome da emoção Aqui é responsa Se eu disser que tenho um novo amor Lions Music Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão estranho Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é hora do adeus Descobrir que não se aprovar É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Bota na sofrência Não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É a hora que o sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Música